A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, meu nome é Eduardo Mendoza e estou muito feliz de estar aqui e tocar na CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Terra boa, abastada Morida, estrogosa No olhar indiscreto Ô Brasil, sempre aqui na bambuleira Que faz chegar, ô Brasil, do meu amor Terra de nosso senhor Brasil, pra mim Pra mim Pra mim Esse coqueiro que tá com A outra, a lá, a rua, a minha, a verde As notícias claras de mar Brasil, pra mim A canta de novo, o trovador A cantora, a bichadora Tanta, a bichadora E a canta de novo, o trovador A não, a não, a não, a não A não, a não Esse Brasil, vem, vem, vem É o meu Brasil, o Brasil Terra de seu senhor Vai vender Música 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 Para o Salvador, Bahia, Brasil Dora Oliveira Newman Música Para o Rio de Janeiro, Aline Pereira Meu coração bate no telap, 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 telap Música 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 Música